Neste sábado, o Campeonato Paranaense estreia a partir das 5 da tarde, aqui na Rede Massa. O atual tricampeão começa a jornada pelo título, enfrentando o forte Leão do Vale. Ao vivo, direto do estádio Albino Turbay, tem jogaço entre Cianorte e Atlético. A partir das 5 da tarde, é futebol, é massa no Paranaense. A partir das 5 da tarde, é futebol, é massa no Paranaense.